Boa tarde, meu nome é Marli, eu sou enfermeira e atualmente eu trabalho na Secretaria de Estado da Saúde no Grupo Condutor das Pessoas em Condições Crônicas e o objetivo da gente é levar cada vez mais a informação, trocar ideias, dialogar acerca do cuidado das pessoas em condições crônicas. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso e desde já eu peço desculpas para vocês, porque eu tive uns probleminhas na formatação dos slides, então tem alguns errinhos, tá? Então, qual é o objetivo fundamental quando a gente conversa de condições crônicas? Então, a gente sabe que a sociedade, de uma forma geral, ela influencia muito no estado de saúde e doença das pessoas, no entendimento mais ampliado de saúde e perda da saúde. No entanto, existe o entendimento, e isso é muito claro, que a estratégia da saúde da família e a atenção básica, ela tem um papel fundamental na ordenação do cuidado. Então, já que a atenção básica tem esse papel de ordenar o cuidado das pessoas, muito especialmente nesse caso das pessoas em condições crônicas, com doenças crônicas, é necessário, então, que a gente trabalhe e cada mais reflita sobre a melhoria do processo de trabalho das equipes da estratégia de saúde da família para a atenção integral à saúde das pessoas. Tanto para promover saúde, como para prevenir doenças, e tratar as pessoas em condições crônicas, especificamente, mais especialmente, a diabetes e a hipertensão. E o que a gente quer com essa melhoria do processo de trabalho capaz de dar uma atenção realmente efetiva para as pessoas que necessitam? A gente não quer mais que as pessoas enfrentem as filas do sul, as filas dos hospitais, das emergências dos hospitais, das urgências das UPAs, quando os seus problemas ou as suas demandas poderiam ser resolvidas na atenção básica. Porque a gente sabe que a equipe da atenção básica consegue dar conta de até 90% dos problemas de saúde da população. Então, nós queremos, a partir desse incentivo, desse diálogo, dessa troca de ideias para o fortalecimento do trabalho da equipe, a gente quer que as pessoas estejam sob o nosso cuidado, sob o cuidado da atenção básica, mesmo que em determinados momentos elas necessitem de atenção à saúde em outros pontos do sistema. Então, nós queremos, mesmo quando as pessoas estão doentes, que elas se sintam saudáveis. Porque a gente sabe que existem pessoas doentes que não sofrem e existem pessoas que não estão doentes e que sofrem. E é só através do vínculo com a equipe de saúde, com o seu enfermeiro, com o seu médico, com técnicos de enfermagem empoderados, onde a população tem acesso a qualquer um desses profissionais, é possível que esse entendimento de saúde e doença seja considerado a partir desse binômio saúde e doença. E o que são, então, as doenças crônicas? Brevemente, podemos dizer que as doenças crônicas, elas compõem o conjunto de condições crônicas que, em geral, estão relacionadas a causas múltiplas. São caracterizadas por início gradual e que podem ter um período de longa duração e com prognóstico muitas vezes incerto. Apresentam um curso clínico que muda ao longo do tempo, com possíveis períodos de agudização, podendo gerar incapacitações se não forem tratadas a tempo. E requerem, o que é muito importante, intervenções com o uso de tecnologias leves, tecnologias leves, duras e leves-duras, associadas à mudança de estilo de vida, em um processo de cuidado contínuo que nem sempre leva à cura. Então, vamos discutir um pouquinho mais sobre isso, né? Por que, então, organizar a atenção à saúde com o processo de trabalho organizado para esse fim para as pessoas em condições crônicas? O que a gente vê hoje, né? É que a organização da atenção e da gestão do SUS ainda se caracteriza por muita fragmentação de serviços, de programas, de ações e de práticas clínicas, existindo incoerência entre a oferta de serviços e as necessidades das pessoas. Um exemplo, a gente pode citar que, por exemplo, em muitos lugares ainda existem agendas organizadas para hipertensos, agendas organizadas para gestantes, agendas organizadas para determinados grupos de atenção. E se a gente pretende organizar um processo de trabalho que consiga dar conta para as necessidades das pessoas quando elas precisam e não quando os profissionais querem oferecer, é que a gente vai conseguir a mudança do pressuposto que vai nortear o processo de trabalho para dar a atenção à demanda da pessoa quando ela precisa. Então, a gente precisa inverter a tenda que a gente fala. O serviço tem que estar preparado para ajudar a pessoa no momento que ela precisa, e não o inverso. E que esse nosso modelo de atenção, ele não tem acompanhado a mudança do perfil epidemiológico. O que significa isso? Que as pessoas estão envelhecendo, as pessoas, devido a estilos de vida não saudáveis, principalmente no mundo ocidental, elas estão adoecendo por conta desse estilo de vida não saudável. E para a gente poder compreender e realmente organizar uma atenção de qualidade, é preciso a gente ter esse entendimento muito claro de que a população envelhece e os estilos de vida acompanham o envelhecimento das pessoas. É claro que em determinadas camadas populacionais, isso já vem mudando. Então, o cuidado das pessoas com condições crônicas, ele deve se dar de forma integral, para que o olhar sobre a necessidade de cuidado para cada indivíduo seja singular e atenda à sua singularidade, no momento oportuno e quando ele precisa. E uma outra coisa que é muito importante é que, para a gente avançar nessa qualificação da atenção, é necessário que os gestores tomem uma decisão para essa mudança de modelo. Fazendo parte do grupo de atenção às doenças crônicas, há um entendimento de que é necessário oferecer elementos, oferecer modelos para as equipes poderem se organizar na atenção a esse cuidado, mas é necessário que os gestores tenham o entendimento de que é necessário fazer mudanças para que as equipes consigam atender as pessoas. Uma das iniciativas do Ministério da Saúde é a publicação da portaria 4279, que estabelece a proposta das diretrizes para a estruturação das redes de atenção à saúde. E uma das redes é das pessoas em condições crônicas. A pergunta que eu gostaria de fazer agora para vocês é a equipe de saúde da família atualmente, ela está organizada a ponto de realizar o planejamento local para dar conta de compreender e elaborar estratégias para a promoção da saúde e cuidado integral, longitudinal, com vínculo a todas as pessoas? E a pergunta número 2. Todos os profissionais estão presentes o tempo todo, 40 horas, para dar conta de todo esse processo de trabalho? Claro que eu não incluo a equipe nasce, que a gente sabe que tem intervenções em tempos oportunos, de acordo com a realidade de cada município. Então, é preciso a gente fazer essa pergunta. E a outra é, existe o entendimento da necessidade de um planejamento comunitário para o conhecimento das redes de apoio que existem na comunidade para complementar o cuidado das pessoas com condições crônicas? Existem estudos que demonstram que as equipes de saúde conhecem muito pouco as fortalezas que existem na sua comunidade para poder oferecer apoio no cuidado das pessoas. Então, por exemplo, se uma pessoa com hipertensão grave, com deslipidemias, se a família não tem o entendimento de que é necessário mudar hábitos, esse cuidado, ou então essa vontade da pessoa em melhorar os seus hábitos, em mudar os seus hábitos, fica mais difícil. Então, a gente sabe que a rede de cuidados, ela perpassa a situação familiar e a situação comunitária, envolvendo vários setores dessa comunidade, escolas, associações, igrejas, centros de convivência. Então, é preciso a gente divulgar essa proposta de mudança, de modelo para a comunidade inserida naquele local de trabalho. A outra pergunta é, existe educação permanente suficiente para a mudança do modelo do processo de trabalho das equipes de saúde da família para dar essa atenção integral que as pessoas portadoras de doenças crônicas necessitam, principalmente relacionadas à mudança de hábitos? Os protocolos clínicos e as linhas de cuidado, elas estão definidas, conhecidas e atualizadas? Então, depois de tudo isso, depois de todos esses conhecimentos prévios que a gente tem que ter para organizar um processo de trabalho, é necessário, então, realmente haver um fomento na mudança desse modelo de atenção à saúde para as pessoas em condições crônicas. Temos que garantir o cuidado integral, nós temos que impactar positivamente nos indicadores relacionados às doenças crônicas e nós temos que efetivamente, através de uma comunicação efetiva da equipe, agora eu falo não só da equipe de atenção básica, quanto dos outros níveis de atenção, dos outros pontos de atenção da rede, nós temos que ser capazes de dialogar com as pessoas para a promoção da saúde e a prevenção das doenças crônicas e suas complicações. Com certeza, e agora eu tenho que falar um pouquinho do PEMAC, porque a proposta era falar para além do PEMAC, mas o PEMAC, sim, ele vem ao encontro de proporcionar uma reflexão para a mudança desse modelo, né? Então, assim, se a equipe conhece os hipertensos que existem nas suas áreas de abrangência, os hipertensos cadastrados, se existe o conhecimento da média de atendimentos dispensados aos diabéticos, aos hipertensos, se existe um cadastro dos pacientes hipertensos e diabéticos que necessitam visitas domiciliares da equipe. Com certeza, esses indicadores são importantes. Agora, a pergunta que fica é, esses indicadores, eles são suficientes para avaliar a qualidade da atenção? Então, é por isso que eu fiz essa provocação inicial, dizendo que é preciso avançar para além do PEMAC, né? E a criatividade e a leitura que os profissionais têm em relação às doenças crônicas é que podem fazer as equipes avançar nesse sentido. Aqui, eu já trouxe esse modelo numa apresentação anterior, mas é possível nós resgatarmos sempre a importância de a gente compreender que o processo de trabalho que dá conta de atender as pessoas em suas condições crônicas, ele prevê o atendimento em diferentes níveis. No nível 1, onde seriam as pessoas que não têm problemas crônicos, não têm diabetes, não têm câncer, não têm hipertensão. Então, nesse nível 1, a equipe, junto com a comunidade, deve o tempo todo estar pensando em ações, a partir do planejamento da equipe, em organizar ações para a promoção da saúde. Depois, nós temos as pessoas que a gente chama que estão no nível 2, né? Que são pessoas onde é preciso interferir de uma forma um pouquinho mais objetiva e direta na prevenção de doenças, né? Falando, então, para essas pessoas um linguajar de é preciso mudar hábitos, né? Tanto relacionados à alimentação, quanto à atividade física, né? Então, esse grupo de pessoas, ele precisa de atenção um pouquinho mais focada, porque são pessoas com maior risco, por exemplo, pessoas obesas, né? Além do que se espera para determinadas faixas etárias. No nível 3, nós já teríamos as pessoas com condições crônicas instaladas, mas essas pessoas ainda não têm complicações. Então, atenção para essas pessoas, já com a doença instalada, é necessário, além de fazer atividades de promoção, prevenção, nós já temos que atuar num foco mais objetivo, que é de evitar complicações. Então, essas pessoas precisam de um cuidado mais objetivo, com realização de exames periódicos, de acordo com os protocolos, né? Nós temos o protocolo do Ministério Caderno 36, 37, que dizem exatamente à equipe quando ela deve solicitar os exames, para que a gente monitore o cuidado dessa pessoa. No nível 4, a gente já teria pessoas com complicações muito específicas, que requerem um cuidado muito específico para o retardo de complicações mais severas, que poderiam levar a amputações, cegueiras. E no último estágio, nós teríamos as pessoas com muitas complicações, que essas pessoas consomem muita energia dos trabalhadores da equipe de saúde da família e também gastos no sistema de saúde. Então, compreendendo que o processo de trabalho, ele deve prever ações para as pessoas em todos os seus níveis de estado, ou ausência de complicações ou presença de complicações, para reduzir, para melhorar, vamos dizer assim, a qualidade de vida, impedindo ou retardando o aparecimento das complicações, e também manejar, saber manejar com a manutenção da ordenação do cuidado dessas pessoas com complicações graves na atenção básica, apesar de elas necessitarem constantemente, ou então, vamos dizer de uma forma um pouquinho mais, a miúde dos especialistas da atenção secundária e muitas vezes até de internações. Mas, se a gente tiver esses planos traçados para esses diferentes níveis de atenção, a gente pode minimizar muitos riscos e atrogênias e complicações. E, com certeza, as equipes têm que ter à sua disposição um arsenal de exames. Por quê? Porque se existem pacientes com condições crônicas que já estão começando a apresentar complicações, é necessário que a equipe tenha a seu dispor exames que possam comprovar essas alterações. Então, os trabalhadores não podem ficar esperando, tem que ter protocolos clínicos organizados para que os trabalhadores, para que o médico, o enfermeiro da equipe, consigam atender e poder até medicar essas pessoas de uma forma efetiva. Então, a gente tem que ter uma rede organizada, tanto no nível da atenção básica quanto da atenção secundária, principalmente, com acesso aos exames em tempo oportuno e necessário para poder cuidar dessas pessoas. Então, é necessário uma logística, uma gestão do cuidado que perpassa todos os níveis de atenção do sistema. É necessário, então, que por essa proposta do modelo de atenção às doenças crônicas, que eu vou falar um pouquinho agora, que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde, é necessário, então, que a gente tenha um ambiente político favorável, significa gestores responsáveis pela condição das políticas públicas, tanto a nível de Ministério, Estado e municípios, junto com a comunidade, com as organizações da saúde e com pacientes empoderados, a gente possa, então, avançar cada vez mais nesse anseio por cuidar das pessoas com doenças crônicas, pelo envelhecimento da população e por hábitos inadequados que a gente cada vez mais presencia na sociedade. Esse modelo, então, é chamado de modelo das doenças crônicas e ele é constituído a partir de um modelo seminal, que é o modelo da atenção crônica. Existem várias adaptações no mundo inteiro e, para o Brasil, foi sugerido um modelo desenvolvido por Mendes para aplicação no SUS. Existe vasta bibliografia e esse modelo, ele pressupõe que a equipe de atenção básica se avalie para que ela tenha conhecimento se o seu processo de trabalho está organizado de forma adequada para dar conta do cuidado às pessoas. Então, ele se chama o ACM, Assessment of Chronic Illness Care, que é o ACIC. Em outros momentos, a gente pode falar mais sobre ele, mas também o Estado já está pensando em metodologias para levar esse referencial para os municípios. Existe um outro instrumento que é, então, avaliado pelos próprios usuários. Os usuários, então, eles também vão ter a seu dispor um instrumento que possa dizer para eles se eles estão recebendo todas as orientações e os cuidados que eles deveriam ter conhecimento para poder, então, fazer parte desse cuidado corresponsável. É necessário que as equipes, então, utilizem ou implantem ou implementem projetos terapêuticos singulares, porque pacientes em condições crônicas necessitam de projetos singulares, né? E também a implantação do autocuidado monitorado, né? Que também é um instrumento que também já foi validado em muitos lugares, né? Onde o paciente tem uma... O tratamento é também de responsabilidade do indivíduo e ele tem obrigações em relação ao seu tratamento, né? O tratamento não é mais prescritivo, né? Nesse modelo, mas passa a ser um modelo de cuidado com responsabilização da pessoa, né? Não só da equipe, mas da pessoa e da própria comunidade, né? Então, a gente quer uma comunidade... Se avança nesse modelo para a construção de um modelo de comunidade saudável, né? E não somente de um indivíduo sem doenças. Isso dá, né? Muita discussão, muito legal, muito interessante, mas é esse o objetivo mesmo, né? Nós temos que avançar no entendimento de que as pessoas aprendem, né? Comunidades com conhecimento, elas também podem ser protagonistas no cuidado individual das pessoas com agravos de maior ou menor intensidade. E as equipes, né? Elas devem se colocar numa proposta de propositividade o tempo inteiro, né? Porque sabe-se que pessoas com condições crônicas, com doenças, com uma condição crônica que se arrasta, onde muitas delas, às vezes, têm dificuldade de aderir ao tratamento. Muitas dessas pessoas, elas também são acometidas de... Elas sofrem por conta desse processo crônico que tem um tempo longo de duração. E muitas vezes as pessoas ficam tristes, deprimidas e elas procuram muito as equipes de saúde da família, né? Existem estudos que estudam, né? Por que essas pessoas procuram tanto serviços de saúde? No entanto, sabe-se que as pessoas não procuram serviços de saúde porque elas não têm o que fazer, né? É porque elas realmente têm dúvidas, elas têm dificuldade, elas sofrem por conta dessa cronicidade da sua doença e elas precisam do apoio da equipe de saúde da família. Então, o que se está pensando aqui em se propor é realmente em oferecer esse apoio de uma forma mais estruturada para que essa pessoa não venha à unidade, né? E muitas vezes sendo considerado um chato que está sempre procurando a equipe mas se se compreender que essas pessoas procuram justamente pela sua história de cronicidade e sofrimento o olhar da equipe muda e a oferta de propostas para essa pessoa também muda no sentido de que ela vai ter o compromisso também de atuar nesse seu processo de saúde, doença, depressão, tristeza, sofrimento, cronicidade, enfim. E a gente não pode esquecer uma coisa que é fundamental, né? De que os determinantes sociais eles impactam fortemente na prevalência das doenças crônicas. Sabe-se, e estudos mundiais demonstram que pessoas em situação de vulnerabilidade social, econômica, cognitiva, elas elas trazem a possibilidade de um maior de uma maior manifestação de doenças crônicas nessas comunidades. As desigualdades sociais as diferenças no acesso tanto a bens quanto aos serviços de saúde ou serviços em geral a baixa escolaridade às desigualdades, né? No acesso principalmente às informações elas determinam de modo geral maior prevalência das doenças crônicas e dos agravos decorrente da evolução dessas doenças. O Ministério da Saúde lançou agora em 2013 um documento chamado Diretrizes para o Cuidado das Pessoas com Doenças Crônicas nas Redes de Atenção à Saúde e nas Linhas de Cuidado Prioritários. Esse documento ele é muito objetivo ele é muito objetivo e ele traz todo esse referencial que a gente acabou de discutir aqui com vocês, né? Que é o processo de trabalho como ele deve ser organizado ele traz o projeto terapêutico singular ele traz a proposta do autocuidado monitorado e ele traz a possibilidade traz a possibilidade não ele traz a importância de a equipe se avaliar para organizar a atenção às pessoas em condições crônicas, né? Então, assim ele está ele está é de fácil acesso depois vocês vão ver ele através do vocês vão ter acesso a esse trabalho aqui e e poder discutir isso nas suas equipes. Eu acho que de uma forma geral que eu teria para conversar com vocês era isso e e lembrar, né? Que o processo de trabalho das equipes ele nunca está pronto, né? É necessário que a equipe tenha momentos nas reuniões semanais ou nas reuniões mensais para avaliar todas as falhas ou então avaliar as fortalezas avaliar com os agentes comunitários o que está dando certo e o que não está dando certo o que pode ser implementado é necessário que as equipes tenham o o ASIC esse instrumento de avaliação ele traz muito isso, né? As equipes têm as listas dos seus hipertensos elas têm as listas dos seus pacientes que têm que fazer exame da hemoglobina glicada periodicamente das pessoas com condições crônicas que requerem um olhar mais cuidadoso da equipe né? Então assim é possível organizar isso com listas né? Muitas equipes já têm o Dropbox onde todos os trabalhadores médicos, enfermeiros dentistas técnicos agentes eles têm acesso a essas listas é possível atualizar essas listas o tempo inteiro então é processo de trabalho de equipe né? O tempo todo com implementação né? E com ajuda de todos Eu acho que é isso que eu tinha para falar e espero que a gente possa trocar algumas ideias agora Então gente muito obrigada não sei se fui prolixa ou simples demais né? Mas assim estou à disposição e também estamos à disposição na Secretaria de Estado né? Na GEAB lá na Policlínica Terceiro Andar o telefone é 3212-1688 e estamos à disposição de vocês e o e-mail se vocês quiserem anotar o e-mail de lá é marli com y marli redecrônicas arroba saúde ponto sc ponto gov ponto br para qualquer dúvida em relação a essa web ou em relação a a a a processo de trabalho então a proposta dos municípios em trabalhar em rede né? É só é só enviar e-mail para a gente lá que nós estamos à disposição ok? Obrigada a todos e aí